A penúltima opção no S-Health é uma das mais interessantes e é chamada de treinador. O treinador é um aplicativo dentro do S-Health feito pela Cigna para auxiliá-lo a alterar ou manter seu estilo de vida. Lembre-se que ele não é uma ferramenta de diagnóstico médico e você tem de concordar com os termos para iniciá-lo. Toque em concordo e então em avançar. O treinador irá lhe fazer perguntas para conhecer você e definir metas de saúde. Então você pode completar as missões do treinador, que são desafios divertidos para lhe ajudar a atingir as suas metas. Toque em começar para iniciar o passo a passo de conhecimento. Vamos começar por exercício. Responda as perguntas do treinador honestamente para que ele crie corretamente seu perfil. São várias perguntas e assim que terminar uma área, o treinador lhe dará uma nota por área. Preencha todas as áreas e veja que dependendo de suas escolhas, você pode receber distintivos, que são medalhas que simbolizam sua conquista. O treinador tenta trazer elementos de jogos ao seu treino para deixá-lo divertido e ajudá-lo a treinar. Assim que finalizar todas as áreas, toque em definir meta. Então, escolha metas para cumprir. Veja que o treinador lhe dará algumas opções recomendadas, porém você pode escolher mais abaixo. Vou escolher tente alongar. Então, o treinador dirá o motivo de recomendar essa meta, já que eu disse que não faça alongamentos. Ele também diz o motivo de você fazer isso logo abaixo. Toque em aceitar meta e ela será adicionada às suas metas a cumprir. Agora, escolha uma missão. As missões são passos a completar que lhe levarão a cumprir as metas. Há várias missões para escolher que lhe levarão a cumprir a meta. E ao escolher uma missão, ele lhe dirá o que você deve fazer e o porquê deve fazê-lo. Toque em aceitar missão e ela será adicionada às missões em andamento. Aqui, você pode acompanhar suas metas e as missões para completá-las. Você também pode adicionar mais missões sobre uma meta. Por exemplo, vou escolher desenhar o alfabeto com cada perna e dizer que vou começá-la amanhã. O S-Health irá lhe avisar por notificação na data escolhida para que você lembre e cumpra a missão. Além da data de início, você pode escolher a frequência dos exercícios. E o S-Health também lhe dirá o que deve ser feito e o porquê deve ser feito. Toque em aceitar missão e agora busque cumpri-las para melhorar sua saúde e bem-estar. Além das diversas utilidades trazidas pelo S-Health no Galaxy Note 4, você também pode ver uma lista de aplicativos parceiros da Samsung que podem lhe ajudar a manter um bom bem-estar e uma ótima saúde. Toque em aplicativos parceiros, o último na lista inferior, e aguarde quando ele carrega os aplicativos do Galaxy Apps. Então, você poderá ver esses aplicativos recomendados e o que eles fazem. Infelizmente, nem todos os aplicativos estão disponíveis em português, porém podem ser muito úteis caso você entenda o inglês. Toque no aplicativo para vê-lo na Galaxy Apps. Este que eu escolhi é bem interessante. Apesar de ser em inglês, o YourMD Symptom Checker é um aplicativo gratuito que lhe ajuda a fazer um pré-diagnóstico, informando seus sintomas para verificar uma possível doença. Lembre-se que apesar de ser um bom aplicativo, ele não deve substituir um médico. Simplesmente use-o como um pré-diagnóstico, mas sempre procure um médico depois de usá-lo, especialmente se detectar uma possível doença. Bom, essas são todas as funções do S-Health. Tocando na lista à esquerda, eu mostrará todos em forma de lista para você. E em mais opções, você pode personalizar o S-Health ou configurá-lo. Em definir fundo, você pode escolher um plano de fundo para o S-Health, escolhendo uma imagem na galeria, tirando uma foto ou escolhendo um dos papéis de parede padrões. Além disso, vamos dar uma última dica útil. Se você iria na tela inicial do Galaxy Note 4, você pode abrir mais opções segurando o sensor esquerdo. Então, tocando em widgets, você pode encontrar widgets muito úteis do S-Health procurando pela categoria S-Health. Aqui, há widgets como um computador de passos do passômetro ou um indicador de notas do treinador. Simplesmente toque e arraste o widget a uma área vazia de uma das páginas da sua tela inicial. Ao tocar no widget do treinador, por exemplo, ele te levará diretamente ao treinador do S-Health. Bom, é isso. O S-Health é um aplicativo bem extenso e cheio de funções. Porém, esperamos que você goste deste aplicativo gratuito que a Samsung oferece a você. E você, o que acha do S-Health? Compartilhe! E você, o que acha do S-Health?